Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Emanuele Escobar e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Já se inscreve nesse canal pra gente chegar aos 900 inscritos. E hoje o vídeo é muito especial porque é um vídeo de spa day pra gente cuidar um pouco do cabelo, um pouco da pele, do rosto. Já tem um vídeo aqui no canal de cuidados com a pele que eu vou deixar linkadinho aqui em cima pra vocês. Porém, como eu mudei muitos produtos, eu quero mostrar pra vocês o que eu tô usando agora. Se você gosta disso, já deixa um like aqui pra mim desse tipo de vídeo pra eu saber e poder trazer outros tipos assim de vídeo pra vocês. E já me segue lá no Instagram que eu vou deixar linkadinho aqui, que eu sempre abro caixinha de perguntas, coisa pra vocês participarem dos vídeos. E inclusive, eu tinha deixado uma caixinha de perguntas lá no Instagram que eu responderia nesse vídeo, tá? Só que eu já gravei o vídeo respondendo essas perguntas e ficou muito longo. Então eu resolvi gravar de novo sem as perguntinhas e elas eu vou responder nos stories ou em um outro vídeo, tá? Mas eu vou responder as perguntinhas de vocês. Espero muito que vocês gostem e é isso aí. Vamos pro vídeo. Bom, gente, primeira coisa que eu vou fazer pra já ir agindo aqui é passar uma máscara no meu cabelo. Eu vou usar essa aqui, da Novex, de óleo de coco. Eu comprei ela faz uns dias já e aí eu tô testando ela e tô gostando muito. Tá deixando meu cabelo super hidratado e macio. Então vamos lá passar porque esse cabelo tá horrível, gente. Ó, eu vou aplicar e vou deixar ele solto, tá? Eu não vou prender ele. Geralmente eu prendo com a piranha, mas hoje eu não vou prender, ó. Eu vou separando assim e venho aqui com a piranha. Eu prendo aqui em cima. E aí, gente, aqui embaixo, ó, eu venho com a máscara. E vou aplicando. Eu aplico mais nas pontas, tá? Eu não gosto de subir máscara muito pra raiz. E aí eu vou massageando, ó. E assim eu faço por todo o cabelo. Bom, gente, então eu apliquei aqui o creme no cabelo, tá? Eu não mostrei tudo pra vocês o processo. Só ali o iniciozinho. Porque é bem demorado, tá? Eu tento pegar mechas fininhas e eu fico massageando pra ter um efeito melhor, né? Então demora um pouquinho o processo, tá? Então eu não quis mostrar tudo pra vocês. Coloquei aqui a faixinha pra gente poder ter os cuidados com a pele. E uma coisa que é muito importante e eu quero falar pra vocês é o seguinte. Gente, tudo que eu tô falando aqui, né? Todos os produtos que eu vou mostrar pra vocês são produtos que funcionam pra mim, tá? É sempre bom vocês procurarem uma dermatologista, cabeleireiro, enfim, especialistas, tá? Mas assim, é o que eu uso é o que funciona pra mim e são dicas, tá? Mas isso não substitui vocês procurarem um profissional. Gente, vamos lá. Cuidados com a pele, tá? Vou mostrar pra vocês o que eu tô usando. Não tenho nada, eu acho, do outro vídeo, do vídeo antigo. Então eu vou mostrar, começando pelos sabonetes, que é a primeira coisa que eu uso. Eu tô com dois agora. Eu tô com este aqui, da Mad Clinical. Tô testando ele, usei poucas vezes, tá? Não sei falar ainda pra vocês se ele é muito bom. O que eu posso dizer é que ele é um gelzinho, tá? Ele não tem aquela textura de sabonete líquido. Ele é uma texturinha em gel aqui, já dizem que ele é gel. Mas ele, assim, ele tem uma textura muito boa pra passar na pele. E eu senti que ele limpa bem a pele. Mas assim, não posso dizer a longo prazo, porque eu tô testando há pouco tempo. Mas é esse aqui que eu estou testando. E uma coisa que é legal, gente, que essa marca não é testada em animais, tá? Diz aqui, ó. Então, é bem bacana e eu tô testando. E outro, que é o que eu tô usando mais agora, no momento, é esse aqui da Simple. Eu conheci essa marca através da Luisa Valerroa, que é uma youtuber. E eu sigo ela no Instagram. E se eu não me engano, ela usa o creme. O creme dessa marca. E aí, eu achei o sabonete e comprei pra testar. E tô gostando muito. Bem bom. Então, hoje, eu vou usar esse aqui com vocês. Bom, gente, retirei aqui o sabonete já do rosto. E aí, eu... Geralmente, depois do sabonete, eu uso algum desses dois produtos. Que eu vou mostrar pra vocês. Ou eu uso a Agumicilar. Tô usando essa aqui da Medclinical também. Gostei muito dela, por quê? É, já me perguntaram que Demaquilante eu uso. E eu não uso Demaquilante, tá, gente? Especificamente Demaquilante. Eu até tenho alguns, mas eu não uso. Eu uso a Agumicilar pra tirar maquiagem, tá? Quase sempre. Não tem algum motivo específico. Mas eu não tinha Demaquilante tem um tempo atrás, assim. E aí, eu tinha Agumicilar. E eu comecei a usar pra tirar maquiagem. E gostei. E sempre compro, tá? Então, eu uso Agumicilar. Daí, depois do sabonete, eu uso ou Agumicilar. Ou tônico. Que eu tenho esse aqui. Esse é da própria marca, da Panvel. Da farmácia. E eu gosto muito dele. E uma coisa que eu descobri. Eu não sei se todo mundo sabe. Então, eu vou compartilhar com vocês. É... Eu achava que o tônico só servia pra tirar a oleosidade da pele. Tá? Mas não. Tem tônico hidratante também. Então, eu comprei esse aqui. Adstringente. Adstringente. Porque a minha pele é bem oleosa, tá? Só que a minha pele, gente. Ela é complicada. Porque ela é muito oleosa. E, às vezes, ela é muito seca. Então, eu tenho que ter produto pra todas as fases dela, tá? Então, hoje eu vou passar esse tônico. Porque ela tá bem oleosa aqui na região do nariz e da testa. Aí, eu venho com um disquinho de algodão. Boto ele assim. E aplico no rosto todo. Gente, é uma coisa que eu acho legal pra você. Se você não vai numa dermatologista ou algo assim, em algum profissional. É legal você conhecer a sua própria pele. Por exemplo, eu compro os produtos baseados no que eu conheço na minha pele, né? Por exemplo, eu sei que ela é mista. Porque ela é muito oleosa aqui assim, na zona T, né? E ela é muito ressecada aqui nos cantos. Só que tem dias que ela também tá muito ressecada aqui assim. Então, eu compro produtos pra pele mista, alguns pra pele oleosa. Porque tem dias que ela tá bem oleosa. Então, assim, conhecer a pele é legal pra você saber que produto comprar, tá? Caso você não vá num profissional, né? Se não, siga o que ele disser, porque é a melhor opção. Ó, apliquei o tônico então no rosto inteiro. Logo, a pele já fica super sequinha, gente. Super seca, seca, seca. Tá? Eu não vou hidratar de cara porque eu vou fazer uma máscara. Eu já abri ela, que eu queria ver como ela era por dentro, tá? Mas eu não usei. Que é essa aqui, ó. Gente, eu não sei o que tá escrito. Não faço ideia. Aqui diz que ela tem vitamina E, colágeno. O resto eu não vou saber. É saudável aqui disso também. E ela é de algas marinhas, tá? Então, vamos experimentar essa máscara de algas marinhas. Ai, gente, era assim que eu queria. Comprei esse dia umas máscaras, achando que elas eram assim. E, na verdade, elas eram de aplicar assim no rosto, tipo uma pomada, sabe? Aí eu fiquei chateadíssima. Então, vamos usar essa máscara. Eu vou perder pra máscara, gente. Socorro! Ah! Aí, ó. Gente. Gente, é ótimo que eu não sei botar uma máscara na cara. De 15 a 20 minutos, tá, gente? Então, vamos deixar de 15 a 20 minutinhos. E depois eu volto pra gente finalizar, olha só. Gente, uma coisa que é importante e eu quero comentar com vocês. Às vezes não adianta a gente usar tudo que é tipo de produto. É os melhores produtos, os mais caros. Ter todos que a gente puder imaginar. Se a gente não cuidar de dentro pra fora, tá? Então, se alimentar bem. Ter uma alimentação saudável. Isso tanto pro cabelo quanto para a pele, tá, gente? Então, beber água, isso é extremamente importante, tá? Então, às vezes não adianta comprar todos os produtos e... E não cuidar dessa outra parte, que também é muito importante. Bom, gente. Vou deixar a máscara agindo aqui uns 15 minutinhos. E aí eu volto pra gente continuar. Gente, voltei. Fiquei com a máscara 20 minutos, tá? Deixei o máximo do tempo. E agora eu vou retirar. Gente, essa máscara, ela não é reutilizável, tá? E ardeu um pouco a minha pele. Eu não sei se isso é normal. Se isso tem que acontecer, mas ardeu um pouquinho a minha pele. Gente, eu fui muito burra, porque aqui na embalagem diz pra que a máscara serve, tá? E eu não achei. Enfim, a máscara facial de argila... Argila não, de algas. É um tratamento enriquecido com extrato de algas, vitamina E e colágeno, que melhora a elasticidade da pele e tem um efeito umidificante. O que revitaliza e hidrata a pele. Isso aí. É basicamente isso. Gente, agora uma coisa. Quando vocês tirarem uma máscara, não enxaguem. Ou enxaguem. Não lavem o rosto, tá? Espalha bem o resto do produto. E deixa a pele absorver o máximo que puder. Aí se sobrar muito produto, aí sim vocês retiram, tá? Se não, não. Ó, vou deixar a pele absorver. Porque ela ficou muito hidratada. Muito hidratada mesmo. Gostei. Gente, vou agora enxaguar, lavar o meu cabelo. É, vou mostrar pra vocês os produtos que eu uso no cabelo. É, além da máscara, aquela de coco, que é a que eu tô usando agora, eu tenho esse shampoo aqui da Seda, com a Nina Secrets. E ele é uma limpeza micelar. Ele é muito bom. É aquele shampoo transparente. Gente, ele é muito bom. Quando meu cabelo tá bem oleoso, eu uso ele e, nossa, deixa muito limpinho, mas ele não resseca as pontas do cabelo. Então é muito bom. E eu tenho esse condicionador aqui, que é também da Seda. Gente, esse condicionador, ele é muito bom. Olha só, ele é muito bom. Experimentem. Porque ele é um dos únicos que eu já usei que o cheirinho é maravilhoso e fica no cabelo, gente. Fica, ó, muitos dias no cabelo. O cheirinho é muito, muito bom. E ele hidrata muito bem o cabelo. Aí, agora os produtos que eu tô usando, que eu comprei e já testei algumas vezes e ainda estou naquela fase de teste. É esse aqui, shampoo e condicionador, que é o Liso de Cinema da Novex. E gostei muito já de alguns resultados que eu tive. Ele deixou o cabelo bem macio, bem sedoso. Então, gostei bastante. Estou testando esses dois aqui. E finalização do cabelo, eu uso esse aqui agora, que é o Divino Liso Milagroso também da Novex, que é um levin e protetor térmico, tá? Então, vou lá, lavar o cabelo e aí eu volto pra gente finalizar esse cabelo juntos. Gente, saí do banho. Eu passei esse creme aqui no corpo, é esse que eu tô usando. Esse aqui do Boticário. E já é o segundo tubinho, gente, porque ele é muito bom. Eu gosto muito dele. E quero comentar com vocês também que outro produto que eu gosto muito de usar no rosto é esse aqui, ó. É o esfoliante de argila rosa da Ruby Rose. Não usei ele hoje porque eu já usei ele essa semana e aí minha pele fica meio sensível se eu uso ele muito seguido, tá? Então, eu tento usar uma vez por semana ele. Eu acho que já tá bem bom pra minha pele. Gente, vou hidratar agora minha pele. Eu tenho três produtos que eu gosto de usar. Esse aqui que é o Nivea Soft. Acho que eu já mostrei ele no outro vídeo. Mas ele tá... Tem um restinho ainda, mas eu não uso mais, tá? Então, ele fica ali. Aí eu hidrato minha pele ou com esse serum de argila rosa da Ruby Rose. Ou com esse creme da Nivea aqui da latinha azul. Hoje, como a gente já hidratou a pele com aquela máscara e hidratou muito, eu não vou usar esse aqui porque ele é bem hidratante mesmo, bem potente. Então, eu vou usar esse serumzinho da Ruby Rose. Porque ele hidrata bem e ao mesmo tempo não fica aquela coisa grossa na pele, sabe? Gente, o cabelo agora na quarentena, que eu não preciso muito... Que eu não preciso sair ou que eu não preciso arrumar muito ele. Eu tô deixando ele secar naturalmente, tá? Porque eu sinto que ele fica muito melhor, né? Com certeza, não agride com o secador e tudo mais. Só se eu lavo de noite e muito tarde, aí eu seco com o secador. Se não, eu deixo ele secar por conta própria, tá? E agora, pra finalizar, eu lavei ele com o Liso de Cinema, tá? Aqueles tubos azuis. E pra finalizar, eu vou vir com esse aqui, que é um Levin. Eu vou espirrar... Mas por cima, só assim, no cabelo, tá? Não vou espirrar muito específico em cada mecha. Mas... Porque eu vou deixar ele secar natural, tá? Então é só pra... Pra dar uma desembaraçada. Mas, quando eu vou secar com o secador, vou fazer chapinha, eu espirro mais específico por mecha, tá? Porque eu quero que ele proteja contra o calor da chapinha de secador. Gente, o cabelo fica tão soltinho, tão macio, sem nó. Olha só. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido pegar alguma dica aí, que vocês possam utilizar. Se vocês já usam algum produto que eu mostrei nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. Ou se você vai usar a partir de agora algum desses. Ou se você tem vontade de testar alguma coisa que eu mostrei aqui, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Já deixa um like nesse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação. Compartilha ele com todo mundo. E, principalmente, se inscreve nesse canal, pra gente atingir a meta de 900 inscritos. É isso. Beijão. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.